Então salve rapaziada do canal, tamo aí pra mais um vídeo, mano, e eu voltei com o Tioquinha aqui de novo, né não mano? É nóis, parceiro Mano, o Tioquinha tá aí de novo, tá ligado? Então hoje a gente vai separar os salvos, beleza? Quem se inscrever lá no canal dele ainda dá tempo, beleza? O primeiro link da descrição aqui, ó, no próximo a gente vai gravar de novo No final desse vídeo vai ter alguns salvos já e no próximo vai ter mais salvos ainda Então já passa no primeiro link da descrição e se inscreve no canal do Tioquinha, né não mano? É nóis E rapaziada, pra escolher foi muito difícil, mano, a quarta e a quinta posição foi de boa Mas quando chega na terceira pra lá, mano, fala aí Nossa, foi difícil de escolher, mano Então galera, só deixando bem claro, mano, que a intenção do vídeo é só uma zoeira, beleza? Então, mano, isso acontece nas melhores famílias, né? Então, vamos lá pro vídeo Então rapaziada, na quinta posição vem o MC Lan, mano, o MC Lan tava fazendo um show lá E ele acabou caindo em cima do palco, né mano? Mas não foi aquela queda, queda, queda não, né mano? Foi quase um detalhe, cara É, ele caiu no palco, ele caiu, olha aí Se você não quiser morrer pisoteado, copa atrás do baile, porque agora é a hora de quem tem coragem de verdade Cinco, quatro, três, dois, um É descontrole, hein? Vai, Jair aí O quarto dessa lista, mano, foi o MC Kawan, tá ligado? MC Kawan também, mano Ele foi, assim que ele entrou no palco, ele já tomou o escorregal, mano, foi feio, né? Foi, nossa senhora Em cima do palco foi feio Foi feio demais Foi feio, então olha aí, galera Não E agora, mano, vem a terceira posição, tá ligado? Foi muito difícil pra escolher, mano O MC Gui, mano, o MC Gui foi virar um mortal em cima do palco E acabou machucando Mano, olha aí, mano, dá uma conferida nisso aí Mano, a segunda posição fica com o MC é louco Eu nunca tinha ouvido falar não, tá ligado? Depois eu vou até pesquisar um pouquinho do trabalho dele Mano, o MC é louco, mano, tava no DVD dele, tá ligado? Ele tava gravando o DVD Então, aí no palco tem aquelas aberturas, assim, no palco, né? Aí ele veio correndo, tá ligado? Ele caiu dentro dessa abertura do palco aí Mano, do céu, era o DVD do cara, velho DVD Não era um show qualquer não, tá ligado? Era o DVD E a primeira posição, mano, foi a loucura que o MC Pedrinho fez, né, cara? Ele subiu lá em cima daquelas estruturas do palco lá Subiu, tá ligado? Só que ele não chegou a cair ali Aí ele desceu, quando ele foi, virou um mortal, não sei Mano, ele foi, caiu lá embaixo e acabou até quebrando o braço, né, mano? Então, pela gravidade aí, eu coloquei ele em primeiro lugar Mano, ele foi, caiu lá embaixo Mano, ele foi, caiu lá embaixo Então, galera, esses foram os cinco, tá ligado? Se vocês quiserem ver mais, mano Só deixar aqui nos comentários Batendo cinco mil likes, eu trago a parte dois, beleza? Então, deixa cinco mil likes aí Que eu já vou trazer a parte dois pra vocês Aí eu vou saber que vocês gostaram Não esquece de passar no canal do Tioquinha, mano Manda um recado pro pessoal aí Aí, galera, se inscreve no canal Que vai ter, ó, vídeo meu Vídeo que tá rolando no canal do Davison Vai ter vídeo lá no meu canal com o Davison Vou tá postando aí Todo dia vai ter vídeo Então, se inscreve aí Deixa no comentário o que vocês querem que eu faça E as paródias Vou começar com as paródias Quem quiser inscrever aí Se inscreve no canal pra dar aquela força Galera, como prometido, a gente vai mandar o salve, beleza? Salve pro Edson Dallacontes, mano Acho que é isso mesmo Dallacontes Isso Salve pro Wesley Januário Game Extreme Jardim Meirense André Gamer Ixi Murilo da Silva Santos Bruno Explode Lucas Santos Geré HS Games Vlogs? Isso Que briga que ele escreveu ali São Vitor, Luiz Fernando e Dudu Games, mano Então esses foram os salves, beleza? Se você quiser ganhar um salve também Passa lá no canal do Tioquinha Se inscreve Coloca se vir pelo Davis Explode E você vai ganhar um salve no próximo vídeo Fim de semana na quebrada é assim Só ouro e prata as gata rebola pra mim Desse jeito que vai ser Sempre que deve ser Vamos endudar com os pais até o amanhecer De goleiro, de boqueiro Fura e deixa não acontecer Polo e Pedrinho tá botando pra fuder Fim de semana